Olá pessoal, sempre bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou a Choseira, eu sou a Pingueta Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma palavra, uma música Pra quem não sabe como funciona esse jogo, é praticamente você lançar uma palavra pra uma pessoa E a pessoa ter que cantar uma música que contém aquela palavra Então pessoal, o vídeo vai ser com minhas amigas, minha irmã E no final, quem não conseguir acertar uma palavra vai receber um Então pessoal, Choseira que ganha e passos ao vídeo Olá pessoal, eu sou a Chamella Oliveira e vou responder as questões da minha Ei Chamella, uma palavra, uma música, arroz Arroz com feijão, só mexeram no meu prato Arroz com feijão, só mexeram no meu prato Amarelo Amarelo A próxima palavra É caro 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 Abre essa porta, eu te juro, não posso mais esperar! Perfume! Esse perfume não, é meu! Coração! 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 Eba! Um, mais! Amor! 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 Olá pessoal, meu nome é Amelie, eu vou responder as questões da arte. Primeira! Escola! 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 Ah, eu não sei! Abre! Abre! Mão! Mãe! Dá-me a sua mão! E não me deixe! Também! Mãe! Mãe! Seja negra! Ouvi não! Qualquer raça que for, ela é! É minha mãe, mãe! Eu te amo, minha mãe! Esqueceu! Esqueceu? Esqueceu você! Não deu trabalho nenhum! Deus! Meu Deus! Não estás morto! Vivo! Estás aqui dentro de mim! Fugindo como eu! Amém! Amém! Eu te amo! Meu Deus! Oi! Ei! Ahahahahahahaha! Não sei! Vida! Ei! Ei! Ei... Você já... Não sei! Ei! Fico! Piro! Vida! Ava é minha! Seja minha filha! Não é tempo! Sonhar! Olá pessoal, eu só vou responder as palavras da Charmila Bora Gasta Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebra a cara, vem quebrar a minha cama Próximo Estrutura 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 Que não está tão fácil Estrutura 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?